...de dias na rua. Ah, deixa esta aladita aí na rua. Ela aguenta. É que não é só para ali, eu só lhe aguenta. Olha, tua sangra para casa tem uma assistência do costo. Ah, não, é só para atuar neste gato. Ela aguenta dois minutos para bosta da banheira, que não banho. Pode dar água? Pode esperar. E eu tenho que nos fumar o lugar. É um pouco para lhe lavar as unhas. Mas tua sogra, tua sogra, quando era nova, teve na natação no Nacional. Teve na natação, sim, sim. Ela deu a volta da madeira em água. De lado livre. Sim, senhor. Ela é muito boa, mãe. Acho. Mas pessoal, quem é que está aqui na festa e gosta de jogar um coneca que volta a manuar, hein? Quem é que gosta de jogar um coneca, hein? Carasso! Quem é que está doendo? Eita, froque! Manda vender hoje, para mim, para dentro. Está gostei. A gente tem uma cantiga que chama-se José Anda. E essa é, se vocês bebem, não se conduzem. Sim, senhor. Pode-se atacar um focinho de vinho ou brigo, quer os arraicapata. Mas não se pode manejar. Sim, senhor. Manejar-se. Manejar-se. Ok? José Anda, está sentada! Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá, acaba-te rodando. Tem um dia que estou-me dentro da casinha. Ao preço. Ao preço que dá as casas hoje em dia. Estavas aí à procura. Estava-se em um coração de faraó. Ao preço que dá as casas hoje em dia, é esse negócio de não se juntar com uma estrangeira. É lógico, é... Ela escapou de controlar tudo. Por acaso, eu tive uma experiência sexual com uma estrangeira. Oh, meu Deus. É quem sentava. Oh, meu Deus. Aí foi atacado e... É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. Vês-te um senão que vês-te para estar escarrando. Ah, meu Deus. Está escandando ali a queijo, José. Ok, vou contar. José, tu deixas-me ali a queijo e não aconteçam essas coisas. Deixe, é claro! Deixe que... Eu percebi... Depois não me lembro tontes que... Eu pensava que era tonto, e afinal eu sou duplamente tonto. É como um magno dobro. Eu sou dobro tonto. É certo? E então... Estava na... Na Vareia da Sausura, no braço, 3 horas. Andava só. Por isso, acaba perdido. Pois quando vás assim à longe, parecia aquela... Uma milhagem do Desef Koussaraara. Sabes? Desef Koussaraara... Hoje tu estás pão egipciano! Desef Koussara e Marroca, sabe? Não é nisso. Geografia, eu sou o número 2. E eu começo a ver assim uma miragem. Lá ao fundo, quando vejo uma régua de uma turista, eu digo assim, a minha cabeça foi 20 minutos assim. Só ver aquelas queixadinhas. Aqui parece um pêndulo, sabe o que é um pêndulo assim? E quando vejo aquele momento, eu posso, já chegou para ela. E ela, hello, eu, hello. 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 E nessa semana vem o Lips. Tudo como se fosse a fazer, parecia-se-me dormir, não se falava, certo? E ela, assim, E ela, hello. Gostei as calças. Hello? E ela, hello. Então, eu estou me lembrando. Ela tinha comprado aqui uma casinha sem cana, 5 stars, tudo o que é de bom e de um melhor. Uma casa espetacular. E ela, hello? Está dentro de casa? Deve ir a partir. Ah, hello? 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 Me? Você está dizendo mais alguma coisa? Não, mas me, é, por isso aqui era francês, por você não me dizia, eu acho. Por isso aqui é, me, me, passou? Me? Entramos em casa, ela deu quatro chás. Quatro chás de seguida. É, que se vê que é? De seguida. Quatro chás, beijos chás, já estava completamente relax. Estava lá no sofá. Quando vejo ela chegar à sala completamente nua. Oh, my God. Nua! Só se eu gosto de olhar para todos e olhar para o lado assim, e assim. Estava dizendo que os cachorros de caça que estão sem casamento, eles acham, uh! E já fiquei assim, um cachorro de caça completo. Ela vai toda nua e já começa a ficar na roupa assim, e ela, não, 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 não. Não, 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 então, e ela. Que sei a cueca ir lá naquela. Mas quem diz, o que é só que é cueca? Já o mestre já levantou a parede andar. Eu era assim, que és que eu vou pôr às caras? E ela era assim, tu me deu-te no chão. Eu? Eu? Ela se me deu-te no chão. Para fazer o cănão centro? Não, ela era assim, 69. Eu, 60, 69. Lezard a case. Não sei o quê. Ela seguiu, mostrando a LG, 69. Qual é o seu nome? Flo, é chão. Flo, detém no chão. Assente. Detém no chão. E depois, ela vai para trás de mim. Sabes, eu gosto quando dentro do mundo que o meu fica sem rio, sabe? Ela vem assim, tu, tu. Ela, hello. E o embaixo, hello. E eu, oh, meu Deus. Eu, ok. Cinque-se-dém. Cinque-se-dém. Eu sabia logo que era cinque-se-dém. Ela pôs, de joalhos, assim. E quando vejo aquela floresta tropequeada, já me deu, não sei, nem sabia se desmaiava ser o que fazia. E nunca tinha visto ela uma carne, sabes, a carne do filho e menino tão boa, assim. E é como se começa a caminhar a gordura e as que veio, sabes? Eu, oh, my God. Deve ser o que fazia. Ela, às seguidas, olha-se assim. E pronto, começa a fazer o meu trabalho com o mestre de joelho, assim. Ah, isto é que eu ouço isso de cigarro. Ela, às seguidas, agarra-me na cabeça, assim. Para puxar para a cena. Ah, rapaz. Ela manda-me um pediu. Mas que o senhor taideu? E fiquei... E fiquei... E fiquei comendo-me porque minha dedo, sabe? Estou aí na sabedura. E eu, aconfesso. E ela, hello. E eu, ok, tá bom. Vá, vais continuar. E eu, ok. Fiz assim para ela. Ela vai trabalhar. Uma nova tentativa. Já, ainda é bem que tenhas tirado aquele portão de mecânico e faz. Ah, sim, do jeito. Ela, quando se baixa, a minha cabeça também levanta assim. Ah, rapaz. Ela manda mais um trovão. Sabes? A gordura das pernas dá até estromescença. Trum! Aquele trumpe pelas narinas adentro. Ah, porque não é. É pior que enjuve. É pior que enjuve. E fiquei que a vista amarela. Mas que peito. Mas que peito. Ele vem do time logo e era assim. Hello, 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 hello. Hello. Retirou para todas. Ela era assim. Ela era assim. Olha, se achas que vou ficar aqui e levar os outros 57 peitos? Estás mal enganado. Os 59. Os 59. Ela queria mandar-se 59 peitos no sonho. É verdade que o primeiro peito ainda me deu-se uma ponta das erras. Mas o segundo já não. Porém que a semana não se é boza. Por isso que o dedo que as estrangeiras estão de praia. Se falarem 69, vocês... Fazem. Vocês dizem assim. Hello. É melhor não. É melhor não. É melhor não. Não aconselhas. Não aconselhas. O meu aconselho preferido é mesmo Santana. Viva Santana! 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 No Canadá! Na Suicinha! Da Cana de... Mas ao Norte... E... E... No Bangladesh! No Bangladesh, na Zã Ledeira e Keirajah. Isto funciona em todos os lugares. Eu digo uma coisa, as pessoas todas dizem outro mesmo tempo, ninguém falha. Em sério? Queres ver? Olha, pô. Queres ver que não falha?